Se você levantar pela manhã e você tirar um tempo para meditação e oração, um tempo na presença de Deus, antes de você sair para as suas atividades daquele dia, tente fazer isso do mesmo modo como no tabernáculo. Somente imagine você indo e se levantando diante do altar de bronze, onde está o animal que você está indo sacrificar. Este animal é o símbolo de que você acredita que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Se você nunca fez isso, então faça isso agora. Confie em Jesus, entregue-se a Ele e seus pecados serão perdoados. Então agradeça a Deus por ter enviado o Seu Filho e por Ele ter nos perdoado quando foi à cruz, sendo o perfeito sacrifício. Agora pense no caminho que levava ao lavatório. Você precisa ter seus pés e mãos lavados e eles precisam continuamente serem lavados. Como o Senhor disse a Pedro, Se você já tomou um banho, você não precisa de outro banho. Se seus pés ficarem sujos, então você só precisa lavar os pés. Talvez você precise de uma limpeza contínua, então implemente em sua vida essa limpeza contínua. Talvez exista alguma sujeira na sua vida, algo que não é agradável a Deus. Confesse isso, confesse ao Senhor e seja lavado agora. Bem, o próximo passo é você entrar, figurativamente falando, no lugar santo. Pare diante do cassiçal de ouro e agradeça a Deus pela revelação dEle. Agradeça a Deus porque Ele tirou você da escuridão. Existem pessoas no mundo que não sabem qual é a sua mão direita ou a esquerda. Eles não têm sequer uma palavra do Evangelho. Existem muitas pessoas nesta situação hoje. Agradeça a Deus porque você não foi deixado sem luz. Você tem a sua palavra. Pode ouvi-la e aprendê-la. Então agora, retrate você mesmo diante da mesa dos pães, figurativamente falando, e agradeça ao Senhor por Ele prover todas as coisas para você. Reconheça-o como a fonte de cada pedaço de pão que você come com a família. Agradeça-o por todas as coisas que você tem conquistado. Agradeça o modo como todas as suas necessidades são conhecidas por Ele. Reconheça e agradeça. Então chegou a hora de pensarmos um altar de incenso. Pense no milagre da oração. Realmente entre nisso. Um tempo de oração. Comece seu dia orando ao Senhor Deus. E agora prepare-se. É hora de entrarmos no Santo dos Santos. Não há nada, nada semelhante à presença poderosa de Deus. Não somente o Espírito de Deus, mas sim, é possível estar na presença de Deus e ser cheio de Seu poder. Você alguma vez já esteve na divina presença de Deus? Jacó disse, realmente Deus estava neste lugar e eu não sabia disso. Será que alguma vez você já tem estado na presença de Deus e talvez nem o conhece? Ou você já esteve em sua presença e já o conhece? Exatamente isso é o que é o lugar santo dos santos. Deus nos guiará passo a passo até chegarmos nessa verdadeira adoração. O profeta Jeremias nos dá essa palavra. Agora você me buscará e me achará quando me buscares de todo o coração. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Querido ouvinte, se você não tem recebido e se você não está encontrando, se isto não se abre para você, faça essa pergunta para você mesmo. Há algo errado na forma em que eu estou pedindo? Há algo errado como estou buscando? Há algo errado será com o que eu estou batendo? Acredito que podemos ver Deus dentro do santo dos santos. E se formos, descobriremos que existem muitas aplicações devocionais do tabernáculo. Esta é a coisa mais importante. Ainda é possível para o homem ou a mulher pecadora se aproximar do santo Deus e realmente vir para a sua presença por um novo e vivo modo, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Que preciosidade estes ensinamentos, hein? Eu quero lhe convidar a assistir na íntegra esta lição. É muito simples. Basta clicar no link aqui na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, eu vejo você lá.